Então, podcast agora é o domingo Eu sou a Marcas Borralho Coach e mentora em Marte Em Social Media E este é o meu podcast O meu espaço E vamos a um podcast de hoje Vamos falar O que é que vamos falar? Primeiro um pouco de magia Não esqueça que estamos aqui no podcast O meu espaço Primeiro um pouco de magia Eu gosto de fazer aqui, imagina o podcast Este podcast é criado com Claro que tinha que ser o StreamYard O melhor programa do mundo Está aqui o link em baixo Quer saber mais sobre este programa maravilhoso Está para fazer gravações, vídeos Webinars Podcasts Diversão, vídeo E áudio e muito mais Mas isso já Esta semana já fiz um vídeo Sobre o StreamYard Vai ver o link Também está aqui em baixo Mas é podcast Podcast E magia acontece por aqui Não é assim? Então, um pouco de magia Para começarmos depois a falar Aqui de coisas mais importantes Ok Um pouco de magia Um pouco de magia Para ter aqui uma quebra E começarmos a falar De coisas interessantes Como está a ser hábito Já comecei há umas semanas Falo de um livro E depois aqui uma dica De Martim Para ti Ora bem O livro de hoje Para quem quer Para quem está a fazer um percurso interior Como eu E eu cheguei à conclusão Que nós Uma vez começando nesta jornada Podemos parar A qualquer altura Mas eu quero continuar Quero Quero Denar o melhor eu Aquele dia que passa E já li este livro Não sei Há um ano Ou mais Eu acho que já falei dele Mas vou trazê-lo outra vez Porque saiu o quarto livro Dei de comprá-lo São As conversas com Deus As conversas com Deus A mim abriu Não sei A ver as coisas De uma maneira Diferente Num mundo espiritual Que Não quer dizer que eu concordo Com tudo que está no livro Nós quando lemos coisas Não temos que concordar com tudo Mas há coisas que começaram aqui A fazer mais sentido para mim Então O livro que eu recomendo esta semana É Conversas com Deus De Neil Donald Walsh Ele tem mais livros Tem livros para crianças também Já investiguei Saiu Há pouco tempo O quarto livro Eu hei de comprá-lo Para levar comigo Férias Já que estou a ler Porque não Ler o quarto também E assim É o livro que eu trago Esta semana Porque gosta destas coisas Fica aqui A minha recomendação Dica de Martim Que é o que nos interessa Estamos aqui no podcast E para falarmos de Martim Aqui no meu canal Isto é Martim E outro dia Que eu lembrei Que há um livro também Titulado Isto é Martim Que eu tenho cá em casa Deixa-me ver Está por aqui Está? Isso é o livro Olhar para ele Para a semana Trago para falar-me dele Ele também tem um outro livro Mas eu pensei Pera lá Este novo nome é estranho Quando eu me lembrei De mudar o título Do YouTube Não associei ao livro Mas de facto Isto tudo é Martim Tudo que nós fazemos No online É Martim Então E também crescer E tornarmos mais empreendedores É Martim também E o tema que eu trago hoje Também é Martim Mais destinado Para quem trabalha Com tabelas Com tabelistas Gestores Professores de matemática Qualquer coisa Que tu queres pôr Numa tabela de Excel Também Podes colocar No online Eu quero que tu percebes Que tu podes colocar Tudo no online Porque tudo Que está no computador Tudo que tu vees Pode ser Colocado Num print Ora Um print vira o quê? Um print vira imagem E nós hoje em dia Temos também No nosso Playmóvel E nos computadores Temos o quê? Maneiras de gravar a tela Então Podemos também criar vídeos E mostrar aquilo Que estamos a fazer E é isso Que eu trago a sugestão Para hoje Vou mostrar desde já É uma tabela Aqui está uma tabela Eu creio que foi Num programa de Mentoring Que eu fiz Que eu criei esta tabela Mas pronto Para quem Trabalha com tabelas E quer mostrar Qualquer coisa Olha está aí A altura de fazer IRS Contas Tanta coisa Eu não sou da área Dessa área Estatística Para apresentar Estatísticas Estão para Marte Estatísticas Sobre qualquer coisa Também podemos criar aqui E importar a tabela Que está para dentro Ou criar uma nossa E Colocá-la como um poço Ou com um vídeo Ou gravas a tela E mostras Como estás a fazer A tabela De uma estatística Para apresentar-se aqui Às vezes Como é que se faz As análises Ou então Tiras um print Já feito E vira a imagem Portanto Duas gestões Uma vira em vídeo Como nós podemos fazer Com o Canva Gravar a tela Não precisa ir muito longe Basta o Canva Que se não soubeste Está lá uma versão Que diz Gravar-se assim E só precisas Criar um espaço Que tu queres Também Tu queres Trazer isso também Aqui para o podcast Para ver como se faz Gravas E estás a gravar Estás a gravar a tela Estás a gravar um vídeo Pronto Para mostrar o que Estás a fazer Está feito um vídeo Então Apresentas uma tabela E tiras um print E está feito Tiras um print Depois no Também que tu queres E está feito O teu post Então Sim O Google Tem Você já Pensou aqui Das ferramentas Google O Google Tem dentro Da sua Panóplia Angus Tem aqui Panóplia De apps Tanto no telemóvel Como no computador O Google Sheet Para quem usa O Microsoft Tem o Excel Para quem usa Outros programas Há de haver Outros Muitos programas Que se pode Criar tabelas Tiras um print E criaste um post Ou Fazes uma captura De ecrã E criaste um vídeo E tens um post Para explicar O que tu fazes E mostrar Aos teus Clientes E potenciais Clientes Coisas objetivas Do teu trabalho Acho que é uma dica Assim Fantástica Ninguém se lembra Ninguém se lembra Que temos Tanta coisa À nossa mão Não tenho que o telefone Deixar lá dentro Tanta coisa À nossa mão Temos a câmera Do telefone Temos tanta coisa Dentro do telefone Tanta coisa Dentro do computador Sem precisar De dizer Ah Que programa Que eu vou Para fazer isto E agora Preciso criar Um vídeo Ah Preciso criar Um post Ah E agora Quero mostrar Uma tabela Como é que eu faço Está aqui A solução É só usar O que temos À nossa disponibilidade E criar um post Criar um vídeo Portanto Sugestão de hoje É Para quem quer Ou é contabilista Ou trabalha com estatística Análise Olha o algoritmo Mostrar um pouco Como o algoritmo Funciona Porque é matemática Gestor Um gestor Mostrar Os níveis De evolução De uma conta Também é preciso Aqui a estatística A funcionar Para ver se A curva é de evolução Tanta coisa Que se faz Na folha de Excel Vocês chamem disso Também posso apresentar gráficos Então temos o cheat Temos o Excel Ou temos outros programas Que se pode usar Para programas semelhantes Tiras um print Criaste um post Faz uma captura De ecrã Com o câmbio Criaste um vídeo E está feito aqui Acho mais simples Não há Ok? E não é preciso Muito Tens isso no telefone Tens isso no computador Ou então Se tens um telefone Como eu tenho Que já tem a opção Gravar tela Não precisas Do câmbio apanado Grava do teu próprio Tela Ou se tens essa opção Dentro do computador Também gravar tela Não precisas Do câmbio Usas a opção E alguns computadores Também já trazem Não trazem Mas temos a opção Print Como é que é? Carregas No botão Windows Vai em cima Diz print Carrega Está feito E os botõezinhos Também no telenovel Que é diferente Para cada modelo Descobre quais são Os teus botões Permite tirar um print E está feito Se tiveres como eu No telefone A versão Gravar tela Também Inserida Graves uma tela Enquanto estás a construir Uma tabela Ou então Usas o Canva Que faz A mesma coisa Ele também Grava telas E a mesma coisa Aqui tem o PC Se tens a opção No PC Gravar telas Então podes ir gravando À medida que estás a fazer Ou então Usas o Canva Que eu passo Mas não permito Que trago Então aqui Para mostrar Como é que se pode Gravar tela Com o Canva Portanto Uma dica Super prática Super fácil Para criar Mais um post Dinâmico Eu já falei Do Word E aqui É o Doc Também para criar Conteúdo Para escrever Uma receita Para escrever Qualquer coisa E transformar Isso num post E agora Trato Um sheet Aqui Parece-me dizer Uma grande Não Um sheet Ou Excel Se for Microsoft E tudo Na versão gratuita Nem sequer Precisas recorrer Às versões Pagas Eu uso As versões Gratuitas Ok Foi a dica De hoje Uma dica Rápida Porque eu também Não estou aqui Para querer Enfiar palha É sempre Coisas práticas Dicas Fáceis De entender No podcast De hoje O meu espaço Aqui estou Controlar De relembrar Do livro Que eu falei É conversas Com deles Neil Donald Bosch Acho que é assim Que se diz Sobre O teu Ok Faz caminhadas Espirituais Dei a dica De Martim Aqui Como criar Tabelas E poderes Colocar isso Também Com um post Ou vídeo Para as tuas redes Sociais Para os teus Clientes Ou potenciais Clientes E Agora O meu podcast É o domingo à noite Para Começares Uma semana Inspirado E não teres Desculpa Para criar Os teus Conteúdos Eu sou Máfas Borralho Couch E mentora Em marketing Social media E este foi o podcast De hoje Não te esqueças De me seguir E de Recomendar O meu podcast Para alguém E de relembrar Que eu fiz Este podcast Com o Sereniar Carrega aqui também Um link Para me Ajudares aqui A sustentar o canal E tenho todo o gosto Em Partilhar Mais dicas Contigo Se gostavas De ver aqui Uma dica Diferente Sobre qualquer Posto e conteúdo Que gostavas De ver Colocado Manda-me Uma DM Pelo Instagram Que eu vou responder E depois Esclarece aqui As tuas dúvidas Check Muito bom Ok Rápido Simples Eficiente Até para a semana Até o próximo domingo Até uma noite descansada E continuamos aqui Pelo online Tchau